E o medo? O medo é um sentimento de inquietação, confusão e nervosismo provocado pela percepção de um perigo ou de uma ameaça, que pode ser real ou fictícia contra si mesmo ou contra alguém querido. A pessoa afetada pelo medo sente-se muito insegura de si, indefesa e duvida de cada decisão importante que toma, porque espera uma consequência negativa dela, algum dano emocional ou físico. Além disso, acontece que o medo alimenta o medo. Isso quer dizer que o medo hiperecita a mente de modo que, a partir de situações reais, cria situações imaginárias nas quais aparece uma ameaça, que só existe na imaginação, mas que a pessoa acaba por julgar que é real, aumentando assim o seu temor, não apenas por ameaças reais, mas também por ameaças imaginárias. O medo também gera preocupação, porque se tenta a antecipação mental de todas as situações ameaçadoras, procurando a maneira de sair ileso de cada uma delas. O terror e o pânico são percepções de medo intenso e agudo, altamente traumatizantes. O medo é um dos sentimentos mais danosos para o avanço do espírito, o que impede que ele se manifeste como é, inclusive ainda que se trate de um espírito bem intencionado e com vontade de avançar. Se não superar os seus medos, pode ficar estagnado na sua evolução durante bastante tempo. Mas entendo que nem todos os medos são iguais. Não, claro, mas em geral os medos fazem com que o espírito se reprima, se iniba de atuar conforme o que sente, inclusive reprima totalmente os seus sentimentos, afogando-os. Por isso, estagna. Mas medo de que exatamente? O medo mais comum é o medo da reação negativa dos outros contra ele mesmo. Variantes de medos que entrariam dentro dessa definição são o medo de não ser querido, de não ser compreendido, de ser rejeitado ou de ser desvalorizado. Medo da agressividade, que é a violência física ou psíquica. Medo da solidão. Como digo, o temor da reação negativa dos outros em relação a si mesmo alimenta por sua vez o medo de se manifestar da forma como se é. A pessoa que se deixa levar por esse medo acaba por se ajustar a uma forma de ser que não é a sua, mas que é a que os outros querem que seja. Os outros podem ser pessoas próximas, queridas da pessoa ou, pelo menos, pessoas das quais o espírito espera carinho, geralmente da família, mães, pais, irmãos, parceiro, etc. Mas também pode se estender a qualquer relação humana em geral. Este medo frequentemente provém da infância, quando a criança foi objeto de maus tratos e ou abusos físicos ou psicológicos, dentro ou fora da família. Outros medos que não entrariam na definição anterior seriam o medo do desconhecido, o medo da morte e o medo do sofrimento, físico ou psíquico. O medo do desconhecido gera insegurança, porque no desconhecido sempre se imaginam grandes ameaças e perigos. O medo da morte é, na realidade, o medo do desconhecido. Medo do desconhecido que possa vir depois da morte ou de que o que venha depois da morte seja o pior, o nada. Há ainda outro medo, o grande medo do ser humano, que merece uma menção especial e do qual derivam os restantes medos, que é o medo de conhecer a si mesmo. O medo de descobrirmos como realmente somos, com os nossos defeitos e as nossas virtudes. Temos medo de descobrir os nossos defeitos. Julgamos erradamente que, se tomamos consciência dos nossos defeitos, sofreremos mais, porque temos grandes problemas em admitir o egoísmo próprio, sendo que a maioria dos nossos males provém desse egoísmo. Tomar consciência faz sofrer o nosso amor próprio, que não deixa de ser uma manifestação de egoísmo, mas não o eu espiritual, que está desejando libertar-se do egoísmo para ser feliz. E para se libertar do egoísmo, tem de tomar consciência, primeiro, de que o temos, e segundo, de como se manifesta. Não deve ter medo de admiti-lo, porque todos o temos, e estamos num ponto ou em outro desse caminho de libertação do egoísmo. Mas se, por medo de nos conhecermos, camuflamos o nosso egoísmo durante muito tempo, então estagnaremos e sofreremos muito mais. Também temos medo de descobrir as nossas virtudes ou manifestações de amor, como o sentimento, a sensibilidade, a humildade, a ternura, a compaixão e o altruísmo, porque temos medo de sofrer, de que nos causem dano, de que se aproveitem de nós e as pusermos em prática. Daí procede seu medo da reação negativa dos outros contra si mesmos. Mas se vencemos esse temor, e apesar de tudo, lutarmos para sermos nós mesmos, para despertar o nosso eu amoroso, a felicidade interior será tão forte que vencerá todos os sofrimentos e todos os ataques que possamos receber do exterior. O medo da morte também deriva do medo de conhecer a si mesmo. Tem-se medo da morte porque se julga que é o final, a aniquilação do nosso eu, da nossa consciência. Quando alguém perde o medo de se analisar profundamente, poderá ouvir a voz do espírito que grita lá dentro. A morte não existe, é imortal. Então o medo de deixar de existir, o medo da morte, desaparecerá. Que consequências concretas tem o medo em relação à evolução do espírito? Como já disse, a consequência mais nefasta do medo é a de que o espírito se inibe de se manifestar como é, de agir conforme sente. Quando uma pessoa não é ela mesma, não pode progredir espiritualmente, pois a sua vontade está aprisionada. Não toma decisões livremente, mas sempre amarrada pelo medo. O medo decide por ela. Não se atreve a enfrentar nenhuma circunstância que lhe possa ser útil na sua evolução espiritual, porque o medo lhe faz crer que não vai poder superá-la. O medo é o sentimento através do qual os poderosos da Terra manipulam a humanidade e a mantêm num estado de estagnação espiritual, criando uma ameaça, um inimigo imaginário por detrás de todos aqueles desafios espirituais que o ser humano queira empreender, levando-o a renunciar a eles, em troca da falsa segurança que eles dizem proporcionar. E eles também têm medo. Medo de que, pelo despertar da espiritualidade, do amor e da fraternidade humanas, os seus abusos sejam descobertos, os seus crimes sejam julgados e condenados, e se vejam despojados dos seus privilégios, de toda a sua riqueza e do seu poder, conquistados à custa de enganar, oprimir e explorar os restantes seres humanos. Pode dar algum exemplo? Por exemplo, suscitam um medo em relação a todos aqueles movimentos em prol da fraternidade humana universal, inventando um poder ultramaléfico que se aproveitará da ingenuidade dos aderentes para criar um regime de terror. Inventam um medo na implantação de sistemas políticos e econômicos mais justos, baseados na solidariedade e na cooperação em benefício da humanidade inteira, profetizando que depois deles virá o caos, a anarquia, a desordem e a ruína econômica. Pressagiam que a liberdade trará a libertinagem, que o livre pensamento trará ideias perigosas, que o livre sentimento trará o vício, a perversão, a imoralidade. Tem medo que a humanidade terrestre descubra que existem humanidades em outros planetas que vivem em amor e sigam o seu exemplo. Por isso, ocultam qualquer evidência de vida extraterrestre e fomentam o medo no contato com os seres de outros mundos através de filmes em que se demonstra que os extraterrestres são seres com aparência abominável, insetos, répteis, vírus, que entram nos humanos e que vêm com a intenção de destruir a humanidade. Tem medo que o ser humano descubra a sua imortalidade e o propósito da vida, que é o aperfeiçoamento espiritual através da descoberta do amor. E comece a trabalhar para isso. Por isso, negam toda a evidência da existência de vida após a morte, agarrando-se aos dogmas de uma ciência materialista e, ao mesmo tempo, fomentam o medo em aprofundar o que acontece além da morte física e no contato com o mundo espiritual através de filmes nos quais toda a vida depois da morte aparece como algo pavoroso, através da criação de personagens terrificantes como fantasmas, demônios, vampiros e zumbis sedentos de sangue que se apoderam das almas dos vivos para atormentá-los. A serviço de tudo isso, uma indústria do medo, cinema e televisão, que se encarrega de fazer com que as mais perversas ameaças sejam transformadas em imagens, sendo vistas por quase todo mundo, para que penetrem na mente de todo ser humano e se convertam numa realidade. Cerca de 90% de todos os filmes têm como temática a promoção do medo através de alguma das suas formas, encarnado na figura de seres perversos de todo tipo, terroristas, assassinos em série, violadores, narcotraficantes, invasores extraterrestres, mortos vivos e psicopatas de todas as gamas e cores. De modo que se hiperecita assim a imaginação de crianças e jovens para que uma quantidade maior de medos extrínsecos se acrescentem aos próprios medos de cada um. E como superar o medo? Com conhecimento e coragem. Primeiro deve-se tomar consciência de que se tem medo e do que se tem medo. Se os analisarmos profundamente, acharemos que uma parte desses medos são infundados e não correspondem a nenhuma ameaça real, ou pelo menos a ameaça não é tão forte como nós a julgávamos. Os medos fundados em alguma ameaça real superam se enfrentando com coragem as situações e circunstâncias que nos provocam esse medo, tentando não se deixar levar por ele na hora de tomar decisões. Perguntemos que decisão eu tomaria se não tivesse medo, se fosse totalmente livre para decidir em relação ao que sinto? essa será a decisão acertada e a que se deve tomar. Vale a pena tentar. É uma luta contínua. À medida que se for enfrentando o medo e tomando decisões corajosas, se irá experimentando o progresso interior em si mesmo e o medo cederá e dará lugar à segurança e à clareza, até ao ponto de um dia se olhar para trás e dizer como pude ter medo daquilo? Agora é claro para mim. Alguma consideração especial a respeito de como superar o medo de conhecer a si mesmo? Sim, que não há nada de errado em ver a si mesmo como se é, com as suas virtudes e os seus defeitos. Aceitemo-nos como somos. Admitamos que estamos em processo de aperfeiçoamento e assim não sofreremos decepções quando descobrimos algo de nós mesmos de que não gostamos. Ainda que trazer para a luz do dia a nossa roupa suja, tomar consciência dos nossos próprios defeitos possa inicialmente ser doloroso ou desagradável vale a pena, porque é o primeiro passo no caminho da progressão espiritual e é imprescindível para conseguir tanto a eliminação do egoísmo como o desenvolvimento do sentimento. Não tenhamos medo dos sentimentos, de manifestá-los, de exprimi-los, nem de nos sentirmos felizes quando fizermos isso. Já basta termos medo do mal para que além disso tenhamos medo do bom também. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?